Ah, é esse salão mesmo que me indicaram Ué, a moça tá dormindo Ai meu Deus, coitada Devia tá com sono Qual era o nome da moça mesmo? Era... Ah, já sei, é Glória Ai, tá bom Eu preciso que ela me atenda, né? Tenho que acordar ela Moça, moça 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 Quem, quem é, tá aí, quem tá aí Hã? O que que foi? Quem que é você? Quem é você? Eu, eu sou a Yasmin É, uma amiga minha me indicou seu salão Ai, eu queria vir aqui pra você fazer uma hidratação no meu cabelo, sabe? Tô precisando Ah, tá Eu nem vi você chegar É, eu acho que eu... Eu tava distraída Mas peraí, tá? Eu vou me recompor, só um momento Tá bom? Meu Deus, que cabeleira O que que você gostaria de fazer? Ah, eu queria fazer uma hidratação, sabe? Porque o meu cabelo é super loiro, né? Um loiro assim, meio platinado Aí ele tá precisando de uma hidratação Ah, tá Mas tem uma mecha rosa aqui, né? É Tem Tá bom, vou me hidratar Eu sou fera nisso Tá? Ok Então, menina Mas seu cabelo é muito bonito Só que é muito grande, né? Mas a gente vai lavar Hidratar Você vai gostar muito, viu? Ai, que bom Você pode até tirar um cochilo se você quiser Ai, você Tá bom Oi, Matilda Tudo bem, querida? Oi, amiga Quanto tempo Ai, menina Nem te conto Tô cheia de babado pra te falar Ah, é, menina Também tô Cheia de babado Ai, então vamos lá, menina Puxa a cadeira Quer dizer Um banquinho aí Vamos conversar Vamos Menina Mas eu nem te conto Ela saiu mesmo de casa Saiu de casa E deixou as crianças tudo lá Minha filha Com marido Meu Deus Eu nunca imaginei que ela fosse capaz disso É verdade, menina Ela é doida Ela é doida Ai, olha aqui Eu vou passar esse creme aqui no cabelo dessa madame Ai, ela tem cabelo demais Aí você vai gastar um pote inteiro do meu creme Ai, também as não é tanto É É Ela até dormiu, menina Ai, meu Deus Menina Eu nem te conto O que que aconteceu Diga Diga logo Porque eu tô entupindo esse cabelo aqui de creme Eu e a Cleonice Fala da Cleonice, menina Eu e ela Daí a gente foi no shopping, né Ah Ai, menina Coitadinha Ela torceu Tornozelo, menina Você não acredita Ela quebrou o salto Ai, coitada Pois é, menina Mas, menina Cada fofoca absurda Ai Eu vou pôr esse outro creme aqui também nela Que é muito cabelo, né Ai, menina Mas você põe uns negócios que tá sem ver, né Ai, já tô acostumada, né São anos de profissão Ai, eu sou ótima demais Menina, você precisa de ver, sabe É, eu gosto de fazer essas coisinhas Ai, tem coisa que eu nem olho direito Ainda mais essa fulana aqui que tá dormindo, né Pois é Ai, você já viu, né Tá muito boa, né Ai Então, mas você ficou sabendo, né Esse povo tudo, menina Tá doido por aí Cada coisa acontece nesse bairro Você precisa de ver, garota Pois é Ai, que cabelo cansativo Acho que eu terminei Nossa, eu tô descabelada Ufa, querida Ai, como você chama mesmo? Yasmin Pois é, Yasmin Pode olhar no espelho, querida Você dormiu o tempo todo Já tá pronto Ai, que lindo O quê? Peraí Tem alguma coisa estranha no meu cabelo Deixa eu ver isso de lindo Tem nada, menina Ai, meu Deus Deixa o meu lindo cabelo Um loiro todo rosa Meu... Olha isso É... Oh, não, menina Você tá enganada Já tinha esses pedaços rosa aí Olha aqui Só tem um pouco loiro E ele era todo loiro Com uma mecha bem discreta Rosa Ah, que isso Você tá ficando louca Agora tá o contrário Olha pra você ver, moça Olha o que que você fez Meu cabelo Tá rosa E você quer saber? Eu vou embora Sem pagar nada Porque você fez uma coisa Que eu não pedi E eu vou te processar Depois que eu sair daqui Sua cabeleireira de meia tigela Ai, que isso Meu Deus Meu cabelo Menina Você viu que é audácia Quem? O que que eu fiz de errado? Eu também não sei Olha Você só tava conversando Como você sempre faz Ai, meu Deus E eu não vi problema nenhum É Eu só não sei porquê Mas Tem bastante coisa rosa Aqui no chão do salão É Tem razão, né? Tem umas coisa meio rosa Será que eu fiz coisa errada? Ah